Então, já fiz tudo para você. Já gravei vídeo, já consultei com você, já avisei, já dei dica. Então, várias coisas que o que eu tenho que avisar para você, eu já fiz. Mas agora, bastante. Sim. Consultei, dica, vlog, vlog de Índia. Viajando um lugar, de outro lugar, mostrando rua, todas as coisas que eu posso. Tudo eu fiz para você, esse ano, dentro de um ano, eu coloquei quantos vídeos havia. Quase que 300 vídeos. Sim. Então, agora não mais. Certo? Então, só para isso, eu cheguei, entrei para avisar você. Então, muito obrigado. Obrigado para vocês. Então, você não vai ver-me mais. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. E? O que foi? Surpresa? Nossa, está saindo. Porque eu tenho novidade para você. Sim. O novidade é muito boa novidade para você. Então, o que é? Baixo quando você vai, baixo um link. Link de quê? Link de meu website. Onde que eu vou escrever? Blog. Então, como fala? Eu sou blogueiro. Blogueiro? É? Eu sou blogueiro de Índia para brasileiras. Então, o que você vai ver lá? Muita essa informação. Como que ontem eu dei dica, né? De cada viagem. Então, mais coisa de Índia. Cultura. Fotos. Então, meu serviço. Então, ainda esse vlog. Eu coloquei um vlog só. Então, o que você faz? Vai lá no baixo, o link. Então, deixa seu comentário no vlog. Depois de ler o vlog. Eu quero ver cada um comentário. Que é o que você está falando. Então, coloquei lá um vlog de dica de viagem na Índia. Então, 25 pontos eu coloquei. Então, isso vai ajudar você muito. Então, no futuro, muitas coisas vêm nesse canal. Então, compartilhe esse canal com seus amigos. Tchau, tchau. Fica onde eu sou, me vim de ano. Vai voltar de novo. Não vou sair desse YouTube. Tchau, tchau.